Um museu de grandes novidades. Quando o Cazuza disse essa frase na música O Tempo Não Para, parecia uma afirmação contraditória. Afinal, o museu guarda relíquias, objetos antigos que contam a história de uma sociedade. Mas nos dias de hoje, o museu também discute sobre o futuro. É esta a ideia da primavera dos museus, que conta com atividades culturais em diversos museus, levando a realidade e os problemas atuais para dentro deles. Os museus, hoje em dia, deixaram de ser estáticos. E eles não são só modernos, eles são contemporâneos. Então, o que é um museu contemporâneo? É um museu que dialoga com o público. Ele não só transmite, ele não é um museu que a pessoa vem e olha o objeto e sai daqui sem saber nada. Hoje em dia, não. O público tem um diálogo com o objeto. Ele dialoga com o espaço. Ele fala para o museu o que ele quer deste museu. A primavera dos museus termina neste domingo. Um dos eventos relacionados que está acontecendo no Museu Histórico e Geográfico é a exposição Sépia, que imagina, através da fotografia, um mundo com escassez de água. São fotos de pessoas trazendo no seu semblante ou desespero a aflição humana sem este recurso tão primordial que é a água. Fotos trazendo a memória de um tempo de abundância deste bem natural. As imagens impressionam. Bom, a ideia inicial é trazer essa reflexão às pessoas de um mundo onde não tem água, né? Que é uma possibilidade que talvez a gente enfrente no futuro aí. Então, a exposição tenta retratar a água em três fases. A fase da abundância, do equilíbrio e da escassez. E o foco está nessa última fase, que é a fase da escassez, onde nas fotos, principalmente por meio das expressões corporais que a gente coloca ali dentro da exposição, mostrar um mundo onde não tem água. Outras atividades que aconteceram em Poços pela Primavera dos Museus foram os minicursos pelo 13º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A palestrante ficou empolgada de discutir sustentabilidade em um museu. O interesse por cidades sustentáveis tem aumentado. É um espaço que quer ser utilizado. Eu acho super importante a gente utilizar esse espaço não somente para exposições do antigo, da história, mas também para essas projeções, né? De o que a gente quer para os nossos municípios.